A gente precisa falar muito sério sobre o Neymar. Tem muita gente achando e falando e comentando que o Neymar não é esse grande jogador que a mídia coloca que ele é. Agora, será que não é verdade isso? O que você pensa sobre o Neymar? O Neymar é ou não um grande jogador de futebol? O Neymar é ou não é um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro? O Neymar é ou não é um dos grandes jogadores e maiores jogadores do mundo? Por que eu estou falando isso? Porque o Neymar é muito criticado pelo que faz fora de campo e com isso influencia dele dentro de campo. Agora, um fato a gente não pode negar. O Neymar é sim um dos melhores jogadores da história do futebol. Talvez para você ele não seja, mas os números provam muito ao contrário, talvez, do que você pensa. Sou fã do futebol? Do Neymar? Claro que sim. Gosto das atitudes dele fora de campo? Acho que não. Mas se uma coisa não interfere a outra, e daí? Eu só acho que o Neymar poderia ter escolhido e feito algumas coisas diferentes na carreira sim. Agora, julgar o Neymar pelo que ele faz dentro de campo, aí não dá. O Neymar foi chamado de caicai. O Neymar foi chamado de traidor. O Neymar foi jogar na Arábia Saudita por causa de dinheiro. Ah, mas aí vai ter um aí, dois, três ou muitos que vão falar. O Neymar é mercenário. Foi para a Arábia Saudita só por causa de dinheiro. Meu amigo, deixa eu te perguntar um negocinho legal. Vem cá, preste atenção. Quanto que você ganha? Independente do valor. Se você recebesse a proposta de ganhar o triplo do que você ganha, você iria ou não? Ah, mas aí você seria mercenário se você fosse? Claro que não. É proposta de vida, estilo de vida. Faz-me rir a mais. Quem não iria? Eu iria com toda certeza. Agora, não vem para mim mentindo, falando que você não iria, porque não iria. Imagina uma pessoa que ganha um salário mínimo, ganhar três salários mínimos. Já é algo fantástico, não é mesmo? Agora, imagina ganhar dois milhões por dia. Gente, dois milhões por dia. Quem que vai pensar em outra coisa a não ser dinheiro? Quem recebe uma proposta dessas de dois milhões por dia? É algo absurdo. Qualquer jogador no mundo iria. Não é porque o Neymar acha, as pessoas acham que ele está em fim de carreira, que ele está indo para lá. Não. O Neymar teria futebol para jogar na Europa. Ele teria futebol, sim, para jogar no Barcelona. Com toda certeza, o Neymar tem 31 para 32 anos ainda. Com toda certeza, o Neymar tem futebol e ele, sim, vai ser o protagonista da Seleção Brasileira na próxima Copa do Mundo. Não tenha dúvida disso. Não duvide disso. O Neymar vai chegar na próxima Copa do Mundo como principal jogador em 2026 da Seleção Brasileira. O Vini Júnior está crescendo, outros jogadores vão chegar bem na Copa do Mundo também. Mas eu acredito que o Neymar vai com tudo para essa Copa do Mundo, independente se ele estiver jogando na Arábia Saudita, se ele estiver jogando na Europa. Pô, o cara é monstro. O cara é monstro. Ah, mas o Neymar nunca ganhou o melhor do mundo. Tá tudo bem. Mas isso prova alguma coisa? Muitos aqui querem, queriam e falam do Vini Júnior como o principal nome da Seleção Brasileira no lugar do Neymar. Tudo bem, acho que ainda não é. Pode ser. E vai ser no futuro. Mas hoje o Neymar ainda é muito mais nome do que o Vini Júnior. Agora, essa turminha aí que fica falando que o Vini Júnior é melhor do que o Neymar. Vamos lá. Eu acho que o Vini Júnior jogou uma baita temporada. Ele jogou, sim, melhor do que o Neymar esse ano, porque o Neymar também teve muitas conclusões e tudo. Merecia estar entre os três finalistas do prêmio da FIFA, na minha opinião, porque ele jogou demais. Conquistou a Champions League. Já que eles falam que a Champions League sempre é critério para concorrer ou até mesmo ser finalista e vencer o prêmio de melhor jogador da FIFA. O que aconteceu com o Vini Júnior e ele não está lá? Agora, o Vini Júnior não está nem entre os dez. Agora, ele não estando nem entre os dez, isso desmerece o futebol dele? Ele não estando entre os dez, isso significa que ele não é mais o melhor? Não. Isso não prova nada. O Vini Júnior foi o melhor brasileiro em 2000, em 22, 23. O Vini Júnior merecia estar lá, mas ele não está. E ele não estando entre os melhores do mundo. E isso não desqualifica ele, isso não o coloca como inferior ao futebol que ele jogou. Da mesma forma que a gente fala com o Neymar. Se o Neymar não ganhou o prêmio de melhor do mundo, isso não tira os méritos dele. Principalmente nessa sequência que vinha Cristiano Ronaldo e Messi ganhando os títulos. Cara, o Benzema quando ganhou o melhor do mundo foi uma temporada incrível para ele. Mas o Neymar, a gente não pode desmerecer o Neymar. A gente, como brasileiro, a gente tem uma mania de valorizar apenas o de fora. A gente, como brasileiro, tem a pena de dar valor apenas naquele que está jogando lá na Europa, naquele de outro país. A gente esquece de valorizar aquilo que é nosso. O Neymar na seleção brasileira, o cara, ele está acima, deixa eu só confirmar aqui, ele está acima de todos os jogadores na artilharia. Acima de Romário, acima de Romário, acima de Zico. O Neymar está acima desses caras na seleção brasileira, porque os números provam isso. Grandes assistências, grandes números de assistência. O Neymar venceu tudo o que podia pelo Barcelona. Sim, o Neymar venceu tudo o que podia pelo Barcelona. Copa, Liga, Liga dos Campeões, Mundial de Clubes. O Neymar, no PSG, ele não ganhou a Liga dos Campeões, mas em outras Copas ele ganhou tudo o que é possível. Agora, sabe por que ele não ganhou a Liga dos Campeões? Porque o peso era colocado todo em cima dele. Agora, você acredita mesmo que o PSG teve e tinha time para conquistar a Liga dos Campeões em algum momento que o Neymar estava lá? Apenas em um ano, quando o Neymar, sem o Mbappé, conseguiu colocar o PSG na semifinal. Da Liga dos Campeões. Agora, falar que o Neymar não é um dos melhores do mundo, que o Neymar é só caicai, que o Neymar é uma farsa. Se alguém pensa assim, me desculpe. Você tem direito a pensar diferente de mim, ok? Agora, eu quero saber a sua opinião realmente do que você pensa. Se concorda ou não do que eu estou falando, comenta aqui embaixo para que eu possa saber se você gostou, gosta do Neymar, gosta do futebol dele, acha que ele deveria sim ter ido lá para a Parábia Saudita. Isso pode atrapalhar o futebol brasileiro, a seleção brasileira na Copa do Mundo? Talvez, talvez possa atrapalhar sim. Mas a seleção brasileira, eu acho que precisa de um pulso mais firme ali do treinador. Não sei se isso vai vir com o Fernando Diniz, só o tempo nos girar. Agora, falar que o Neymar não é um baita jogador, que o Neymar não está entre os melhores do mundo, perdão, desculpa. Mas quem pensa assim está errado, porque os números do Neymar provam e comprovam isso. Falo mais uma vez, para mim, o Neymar deveria ficar na Europa pelo futebol, mas ele não está errado em ir para a Lábia Saudita pensando no dinheiro. Ele tem certo, eu iria também, aposto que você iria também. Se você não é inscrito no canal, se inscreva aqui no canal. Aqui o Emerich, valeu galera e aquele abraço!